e aí galerinha do youtube beleza hoje estou trazendo aqui para vocês o comprovando de pagamento desse aplicativo aqui ó tv smile o aplicativo que paga para você estar respondendo perguntas e que isso e hoje de manhã eu recebi um pagamento né estava testando para ver se pagava entendeu e também vou estar mostrando como como fazer o pedido para carregar aqui é só para você estar respondendo pode clicar em qualquer um aqui e depois colar de novo fechar a propaganda pronto e depois coletar o aplicativo funciona assim eu vou até voltar aqui mostrando para vocês o pagamento que eu recebi e para quem quiser usar o aplicativo se cadastrar vou deixar o link na descrição do vídeo beleza galera o dia você recebeu um pagamento tv smile gmbh via paypal dois dólares beleza estão vendo aí agora vou mostrar para vocês como fazer o pedido tem que vir um e-mail para eles desse jeitinho aqui ó deixa eu ver desse jeitinho aqui ó com o seu nome e-mail para o pau o código postal o nome da rua o nome do bairro o nome da cidade e o país mande desse jeito que você receberá seu seu dinheiro rapidinho e não demora beleza valeu e tamo junto tudo